A Ferrovia Transnordestina no Ceará, que este ano de 2023 esteve com seus trabalhos em Machar Lenta, agora no mês de julho, no dia 24, iniciou novamente os trabalhos nos lotes MVP2 e MVP3, que totaliza 100 quilômetros de extensão. O lote MVP2, com 50 quilômetros de distância, se inicia no município de Lavras da Mangabeira e se estende até o município de Iguatú. E o lote MVP3, do município de Iguatú até o município de Acopiara. A Ferrovia Transnordestina no estado do Ceará tem uma extensão de 527 quilômetros e foi dividido em três trechos, sendo o trecho número 1, Missão Velha até Pique Carneiro, com 200 quilômetros de extensão, o trecho número 2, de Pique Carneiro a Araçoiaba, com mais 200 quilômetros e o terceiro trecho de Araçoiaba até o Porto de Pecém, com 126 quilômetros de extensão. Toda a extensão no estado do Ceará foi dividido em 11 segmentos e cada segmento leva ao nome do município em qual está atravessando. Começando por Missão Velha, depois Aurora, Lavra das Mangabeira, município de Cedo, Iguatú, Acopiara, Pique Carneiro, Senador Pompeu, Quixeromabim, Quixadá, Araçoiaba, Guaiuba e Pecém. Nessa extensão de 527 quilômetros, além desses municípios citados, a linha ferroviária passará em pequenos trechos de outros municípios. Com o início dos trabalhos nesses dois subtrechos de 100 quilômetros entre a cidade de Lavas da Mangabeira, passando por Iguatú até a cidade de Acopiara, deverá ficar pronto no prazo máximo de um ano e aí ficará faltando somente 377 quilômetros para que a ferrovia transnordestina alcance o porto de Pecém. Na ferrovia transnordestina, além desta frente de trabalho no estado do Ceará, existe outra frente de trabalho no estado do Piauí, essa com o maior volume de trabalhadores. Para este ano, os trabalhos na ferrovia transnordestina, em comparação com o ano de 2022, aparentemente ficará cerca de 50% menor que o ano anterior, que foi construído mais de 280 quilômetros da ferrovia transnordestina, sendo que este ano, provavelmente, não passará dos 150 quilômetros. A construção da ferrovia transnordestina, que está a cargo do TLSA da CSN, e apesar de ser uma empresa privada, faz o uso de investimento das estatais e do governo federal para poder construir a ferrovia. Neste ano de 2023, a TLSA fez um forte lobby para que o governo federal liberasse verba através do Banco do Nordeste, Fundo do Nordeste, e também através da Valec, que é sócia minoritária da ferrovia transnordestina. O projeto da ferrovia transnordestina existe um erro-caso, que é começar a ferrovia, a construção, de trás para frente, ou seja, do fim para o início. E com os atrasos e as paralisações, e após 17 anos de andamento, ainda se encontra com só metade da sua construção pronta. E atualmente há a previsão que a ferrovia possa fazer sua primeira viagem transportando uma carga até o porto, só seja possível no final do ano de 2025, que eu acredito que não vai acontecer. com o atual ritmo de trabalho de construção da ferrovia. E mesmo a ferrovia estando com uma grande parte da sua infraestrutura pronta, ela não pode levar nenhuma carga comercial para o porto, pois a parte que já está pronta simplesmente fica no meio do nada. Se no ano de 2006, quando iniciou a construção da ferrovia, ela estivesse sido iniciada em P100, vindo em rumo ao interior do estado do Ceará, hoje ela estaria com mais de 800 quilômetros pronta, inclusive podendo estar já carregando cargas entre o município de Salgueiro, no Pernambuco, até o porto de Pecém, no estado do Ceará. Inclusive, poderia estar escoando a safra de produção agropecuária, milho, soja, farelo da região sul do Ceará até o porto. Este mesmo erro, eu não sei se foi proposital, também foi cometido na ferrovia oeste-leste, na Bahia, a Fiol, que também está com um grande trecho no interior do estado pronto, mas que liga nada a lugar nenhum. Este mesmo erro, também foi cometido na transposição das águas do Rio São Francisco, que teve trechos e também barragens que já estavam prontas e que ficaram entre 6 e 10 anos esperando a água chegar. Esses trechos estavam no final da transposição, já no estado do Ceará e na Paraíba, enquanto que no estado do Pernambuco, as obras estavam paralisadas e não estavam prontas, levando um atraso de mais de 10 anos para que as águas da transposição do Rio São Francisco chegassem às pessoas que necessitavam e que tinham sede. Música 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 Música